A questão, o conceito de refundação da república, me parece que... Não é isso, a refundação da república... Passaria por uma Constituição ou não? Não, não. Não, eu acho que o ambiente não é bom para uma Constituição. Tem que passar por um presidente da república com autoridade de promover as mudanças na Constituição para a substituição desse sistema por um sistema que ribe responsabilidade com governabilidade. Porque hoje eles vivam governabilidade com promiscuidade, com roubo mesmo. Com roubo. Então, a substituição desse sistema vai exigir uma série de reformas. Aí a reforma política, isso é a refundação da república. Você vai fazer reformas que permitam a nós, brasileiros, sermos iguais perante a lei, todos nós submetidos à legislação do país e, obviamente, aí sim nós poderemos dizer que temos uma república com uma reforma do Estado. Então, nós vamos ao lado, aí... Então, nós vamos ao lado, aí...